O que é que você está fazendo? 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 O que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou você está fazendo? O que 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 você está fazendo? Eu não tenho um pau, enquanto ela fantira de, ah, que eu ia já até a ordóstata. É uma tarefa que confira para muitos que vocês n Cobrem. Nós eles me Uhmus desmarçam de porque eles não estão sem falar dos que nós não temos, não temos para que não. Seu quem bim, balapou nevoudou. É um bataio, um bataio, um bataio, um bataio, um bataio. Um bataio, um bataio.